Oi, meu nome é Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando, é de escritora. Como eu prometi pra vocês no último vídeo, hoje eu vou fazer o book haul de dezembro e eu esperava realmente ter mais livros pra mostrar pra vocês, mas infelizmente, por conta do correio, final de ano, tive um pequeno imprevisto, então os próximos livros vão ficar pro book haul de janeiro. Eu tive um pequeno problema com o book haul de posturing, mas eu já conversei com eles por e-mail e eles já resolveram a parte deles, então agora é esperar a parte dos correios. Final de ano é muito tempo. Começo de ano, enfim. Então eu tenho menos livros do que eu achei que eu ia ter pra mostrar pra vocês, mas são livros muito legais e que eu tô doida pra ler. Eu tô, tipo assim, querendo correr com o que eu tô lendo agora, só que tá chato pra poder ler esses. O primeiro livro que eu tenho pra mostrar pra vocês eu ganhei de presente de Natal, da minha tia. Então, tia Alana, mais uma vez, muito obrigada. Eu tava, tipo assim, maluca por esse livro e foi um presente maravilhoso de Natal. É Menina de 20, da Sophie Kinsella. Eu comecei a ler os livros dela tem pouco tempo, mas eu tô completamente apaixonada pela escrita da autora. Ok, os dois livros que eu li tinham uma história mais ou menos parecida e eu achei isso um pouquinho complicado, mas são livros muito leves, por mais que sejam gigantes, com histórias muito gostosas de ler e, gente, é uma delícia a escrita dela. Assim, é risada garantida. Então eu tava maluca por esse livro. E ele é lindo, a capa dele é linda. E é bem grande. Os outros dois livros que eu vou mostrar agora pra vocês eu me dei de presente de Natal, porque quando eu fui na Saraiva, mais ou menos... No meio do mês, mais ou menos, a Saraiva tava com uma promoção que eram 100 horas de promoção, num trem, assim, não sei. E os livros estavam saindo quase que pela metade do preço, então tava muito barato. Tanto que eu comprei o presente de Natal da minha mãe e do meu pai lá. Enfim, o primeiro livro que eu tenho pra mostrar pra vocês, normalmente já é muito barato, mas em promoção ele ficou ridiculamente barato. Amor Sem Limites, da Abby Blinds, que é o terceiro livro do Paixão Sem Limites, e eu esqueci o resto porque os meus livros não estão aqui. Ah, tem que dar isso. Paixão Sem Limites e Tentação Sem Limites. Obrigada, conta capa. Normalmente eu acho... Eu não tinha certeza se eu ia comprar esse livro, porque quando eu li o Tentação Sem Limites, eu fiquei, gente, terminou tão bem, por que vai ter um terceiro livro pra ferrar com tudo? Só que ele tava tão barato e ele é tão pequeno, que eu falei, quer saber, tá no inferno, braço capeta, então eu comprei. Mas vamos ver o que aconteceu com a vida da Blady, com a do Rush. Eu sei que vai ter muita treta, muita briga, e muitas cenas desnecessárias no quesito mais de 18, mas vamos lá. Tamo aqui. Por último, mas não mais importante, é o livro que eu tava doida pra ler, porque eu adorei o primeiro, tipo assim, muito. Só que ele tava muito caro sempre, e nessa promoção eu consegui comprar ele bem mais acessível, assim falando, que é Breakable, que é o livro Easy pelos olhos do Lucas, se eu não tô enganada, é isso mesmo. É o Easy pelos olhos do Lucas e o passado da vida dele, explicando onde que ele parou lá, tá nem mais ou menos assim. E eu tava muito ansiosa pra ler esse livro, só que como eu falei, tava sempre caro. Deu sorte, tamo aqui. É um dos meus presentes que eu me dei de Natal. Unbreakable. Tem mais um livro que eu comprei, só que o meu Kindle tá carregando aqui atrás, e ele tá, tipo, morto. Eu peguei, na verdade, na loja da Amazon, porque tava, tipo, de graça, que é um conto da Thalita Rebouças, que é a continuação do livro que eu comprei na Bienal, que é o... 360 dias de sucesso, que ele tá lá na escrivininha. É... E eu tô sem óculos e de longe não enxergo. Que é... Fiquei com o famoso, ou algo mais ou menos assim, eu deixo escrito aqui embaixo, mas eu não comprei, eu peguei na Amazon, que tava zero reais. Eu já tinha até parado de gravar, mas vocês vão ver isso pro meio do vídeo, então vocês podem ignorar esse comentário. E na hora que eu apertei pra parar de gravar o vídeo, o Kindle carregou. Que ódio. Enfim, é esse livro que eu tô comando. Que foi zero reais na Amazon. E eu encomendei o meu Beautiful Redemption, também pela Amazon. Eu comentei lá na página do blog. Se você não tá na página do blog, curte, porque eu falo muito lá. No Twitter também, mas na página um pouco mais. Eu já encomendei o meu, também pra ler pelo Kindle. Eu vou ter a versão física, porque quando é um livro que eu quero muito, eu não ligo de ter versão física, e book, e gastar com isso, porque é uma coisa que eu gosto. E... Eu não ia conseguir esperar até fevereiro pro meu livro vir pelo book do Posture, então eu vou ler pelo Kindle, e depois eu compro. Quando eu tiver com dinheiro sobrando. Então é isso, eu queria ter mais livros pra mostrar pra vocês, em tese eu deveria ter, porque eu comprei três pelo book do Posture. Só que teve esse problema, de final de ano, correio, e correio fez bagunça, fez caquinha, entendeu? Então vai ficar pro dia de janeiro. Por mais que eu tenha pagos em novembro. É uma loucura! Mas eu espero verdadeiramente que vocês tenham gostado, mas esquece de comentar aqui embaixo qual desses livros você quer ver primeiro lá no blog, porque assim que eu conseguir me livrar de Fangirl, eu vou voltar a ler com um ritmo melhor. É porque Fangirl tá me segurando, porque a leitura não tá rendendo. Mas eu vou falar isso melhor na leitura do mês, e na resenha que vai ao ar sábado. Sábado? É, a resenha de Fangirl vai ao ar sábado. Então, é que eu tô gravando esse vídeo antes, né? E vocês conhecem essas coisas de louca que eu tenho. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você gostou do vídeo, não esquece de vir aqui embaixo e clicar em gostei, que ajuda muito o meu canal. E se você ainda não é inscrito, eu sou a vir desse lado e clicar em inscrever-se, porque assim você recebe as notificações do canal antes de todo mundo. E eu acho que eu falei muito rápido. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Não esquece de comentar aqui embaixo. E é isso! Tchau! Antes de vocês saírem, eu queria muito agradecer dois Instagrams que são meio que fancubes pra mim. Isso é muito surreal e eu sou muito grata por tudo que vocês fazem por mim. E é o Bells Lopes Lovers e o fã da Isabela Lopes, que eu já tinha citado aqui uma vez. Eu vou deixar o link pros dois setinhos aqui embaixo. Muito obrigada aos dois... FQ é ótimo, né? Muito obrigada aos dois fancubes. Mais uma vez, eu sou muito grata por todo o carinho que vocês têm pelo que eu faço. Então, muito obrigada e um beijão pra vocês.